Abertura Vamos ter que esperar pra ver qual a postura dos times em campo Mas eu acho que o jogo vai ser legal E o Porto, como vai? É assim, ó, na tela O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio Sabe o que mais me agrada nesse esquema? Além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque Procurando a tabela, como era antigamente Com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro E aí, Caio, pela escalação Acha que eles vão manter aquele ímpeto forte Aquela característica no campo do adversário, Caio? Acho que vão sim, Vilani É uma equipe que tá acostumada a jogar dessa maneira Já tá na alma deles jogar desse modo Muitos brasileiros passaram pelo Porto Entre eles, quem mais jogou foi Elton, o goleiro As de 300 jogos pelos tripeiros, Caio Já que você destacou o goleiro, eu vou destacar um atacante Huck Ele foi quem mais gols marcou pelo Porto 77, durante a passagem de 4 anos dele no clube Faz bem o corte Barella De colo Barella Darmian Os holofotes voltam pra ele Tem feito a diferença em campo, Caio Ele é muito bom com a bola nos pés É muito habilidoso A expectativa é sempre de uma boa atuação Tocou pra quem? Fantasminha, a camarada apareceu pro domínio Não conseguiu, é só lateral Sérgio Oliveira Antecipou muito bem, fez o corte Lautaro recebe Sensacional Ele levanta voo Que defesa Que defesa Preferiu não cruzar, ele toca pra trás Bola curta Grosovic Grosovic Screen a O árbitro aponta Tiro de meta pro goleiro bater Matheus Dá vantagem ao árbitro Deixa o corte Seguir Vai conduzindo a bola Recupera A defesa Esperta O ataque tá morto A lateral tá aberta Boa chance pra Internacional E atacar ali Grosovic Bola boa Boa bola Na enfiada Opa Jogo parado Um pouquinho pra lá Outro pouquinho pra cá Milimétrico Caio Exato Lance muito difícil pra arbitragem Mas tava um pouco à frente sim Pra alívio da defesa Jesus Corona Tocam com calma Não tem outro jeito É pra achar espaço Na marcação Cochilou Cajimbo caiu Nicolo Barella Tava de olho Deu bote Se antecipe corta O Porto vem pra ataque A bomba passa sobre o travessão Ele perdeu Caio E esse é o detalhe Talvez um pouco menos de força E essa bola teria entrado Barella Grosovic Grosovic Toca A queimarrou Ele pegou Que reflexo Caio E foi mérito do goleiro mesmo Vilani Essa bola ia entrar Grosovic Grosovic Lautaro Martínez Defendeu Vai mostrando o serviço goleiro Tá tudo igual No placar Deve vir bola na área Nesse escanteio Pepe Vira Faz A inversão de jogo Corona Gol Pra sair à frente Do placar Alegria de uns Tristeza de outros Esse é o futebol Vamos dar uma olhada De novo no lance Sai o cruzamento Pra área Na medida E ele nem precisou Pular Vilani Foi só testar a bola E correr pro abraço Eu confirmo O placar 1 a 0 O árbitro apita Pede a bola 1 a 0 Placar tá magro até aqui Intervalo de jogo A Internacional e Del Toc Começa a segunda etapa Darmiã Darmião Screenar Screenar Uma bomba que passa longe do gol Arriscar forte é uma boa alternativa Mas precisa dar uma calibrada nesse pé Sérgio Oliveira Sérgio Oliveira Otávio Todo mundo lá atrás Defendendo Esperando a chance Do contra-ataque Bom corte Leu bem o lance Perisic Perisic Prozovic Varela Zalianoglu Recebe Perisic Vem com a bola Se quiser Passa No jogo de perde Ganha Sai da defesa Matou Que era um bom ataque A Internacional E toca 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 Com paciência Desse a cabeça No lugar de bola No chão Pepe Zaidu Pega nela Zaidu Pepe Mbemba Recebe A bola passa de pé em pé Tentando achar uma brechinha Mas a sequência não acontece Eles acabam perdendo a bola Prozovic Zalianoglu Darmian Zalianoglu Prozovic Decatito Lá vem o Porto No ataque Perisic Se antecipe Quarto passe Zalianoglu Zalianoglu Preciso Recupera na área de defesa Sobra campo Vem o contra-ataque Ainda no contra-ataque Era bom O contra-ataque Eles Perdem a bola Perisic Faltam cinco minutos Pro apete final Eles vão segurando o placar O Porto Desce Vem pro ataque De bem-pé Gira a bola O Porto Um, dois Não tá mais comigo Procura a chance Vai bem E faz a defesa Darmian Nicolo Barella Olha a chance Do contra-ataque Vamos ter mais um minutinho De bola rolando aqui Pode vir o cruzamento Dali Darmian Brozovic Lautaro recebe Desarme Preciso Na área Termina o jogo Pra fazer valer o mando de campo Vitória pra conta Nunca é o ideal sofrer até o fim Guga Seria melhor ter matado o jogo antes Mas vitória é vitória Resultado apertado Mas super importante do mesmo jeito Mandou bem Gostei Gastou a bola Caio E você O que acha? Boa atuação dele Vilani Pelo gol que ele marcou E por ter sido tão importante Pro time Garantir a vitória masks que ela Na área Marир unun Marika Mariana Ar Mariana Obrigado.